Bom, amigos, vou deixar aqui uma mensagem para a nossa reflexão pessoal, né? É muito bom quando a gente está entre amigos, entre as pessoas que a gente ama, sabe? É muito gostoso, é muito maravilhoso. Mas você já experimentou, você já experimentou curtir a você mesmo, sabe? Tirar o momento só para você e você. Exemplo, você já se imaginou, por exemplo, você sozinho na sua casa, sem ninguém, com portas e janelas fechadas, sabe? E você, dentro da sua casa, fazendo o que você tem vontade, sem ninguém te incomodar, sem a sua consciência dizer Poxa meu, não come isso, você vai engordar. Poxa meu, cara, não fica tanto tempo embaixo do chuveiro, vai aumentar sua conta de luz. Poxa meu, caramba, você hoje vai dormir na cozinha. Não, cara, lugar de dormir é no quarto. Enfim, esse é um dos muitos exemplos para nós fazermos só conosco mesmo. Meus amigos, eu vou dizer para vocês que até um tempo atrás eu achava que o estar só era ruim. Mas eu descobri, meus amigos, que nos tempos em que eu reservo para estar só, eu percebo que tudo na minha vida tem evoluído para melhor. Eu percebo que eu sozinho, eu tirando momentos para mim mesmo, eu consigo pensar melhor, eu consigo dormir melhor, eu consigo planejar melhor as coisas do meu dia, eu consigo encontrar soluções para os problemas melhor. Sabe, eu percebo que através do estar só, até mesmo as pequenas coisas ficam muito nítidas para mim. E as coisas mais complexas acabam encontrando, acabam encontrando uma solução para aquilo, para como você lidar melhor com essas coisas mais complexas. Então, através, meus amigos, desta reflexão, eu convido a todos vocês, aprendam a tirar aí pelo menos meia hora do seu dia para você estar sozinho consigo mesmo. E quando eu digo sozinho, eu digo sozinho mesmo, sabe? Experimente, por exemplo, tirar aí um tempo do seu dia para você andar, por exemplo, em um parque. E naquele parque, de preferência, procure ir nas partes mais isoladas daquele parque. E vá sozinho, se possível, não ande com fones de ouvido, não leve celular, não vá com ninguém, vá sozinho. Vá sozinho, ouça os seus passos, ouça a sua respiração, ande sem pressa, desprenda a sua mente de qualquer pensamento e preocupação, sinta você. Meus amigos, eu garanto para vocês que, se existem coisas boas neste mundo, o que eu acredito, esta é uma das. O estar sozinho em alguns momentos é muito maravilhoso. Faça essa experiência, meus amigos, e você verá isso na sua vida, o quão é maravilhoso, em alguns momentos, estar só. É isso, meus amigos. Até a próxima.